Olá queridos inscritos do canal estou passando aqui rapidinho para mais um vídeo mais um minuto de saúde e no vídeo de hoje nós vamos aprender a baixar febre de forma natural um inscrito do canal pediu para que fizesse um vídeo ensinando chás natural que possam baixar a febre bem eu vou indicar dois pois tem apenas um minuto para fazer essa indicação para vocês tá bom o primeiro chá que vocês vão fazer é o chá do picão preto picão preto rapidamente baixa a febre e você que tem criança em casa é importante você ter o picão preto o segundo chá é o chá da folha de graviola tá bom é o chá de duas folhas para 200 ml de água o picão preto entre 7 a 8 gramas para um litro de água tomar até três vezes por dia